Em Sabinópolis, um homem que devia à justiça foi preso. Ele se mudou para a cidade na tentativa de se esconder das autoridades. Em desfavor do investigado, havia um mandado de prisão em aberto expedido pela comarca de Mesquita, que é no Vale do Aço, pelo crime de estupro de vulnerável. Após a prisão, o homem foi então entregue à delegacia de polícia civil para ser transferido a uma unidade prisional, onde certamente já se encontra à disposição do Poder Judiciário. Não adianta, se estiver devendo, não estiver aberto o sistema, vai dar. Não dá errado.